Por tudo o que eu queria me tornar E tudo o que eu podia ser Por esperar o que não tem nenhum valor Por tudo o que eu tive e perdi Por cada vez que não reconheci a Ti E ao perfeito Põe Tua graça sobre mim Honre e glória por nós Por tudo o que eu fiz pra meu prazer E todo o mal que eu já vi Por me esconder quando eu devia ser a luz Por tudo o que querias para mim Por todo o amor que eu não vi em Ti Oh Pai, o de Davi Quero baixar minhas defesas Põe Tua graça sobre mim Por nós Põe Tua graça sobre mim As Amigas A Amigas Aia Tua graça Amém. E ao perfeito não querias essa guerra, mas venceste por nós do início até o fim. Porque tu venceste até o fim por nós. Amém.